Então, por que design thinking? Por que as organizações estão em busca da utilização do design thinking de uma maneira sem precedentes? Por que existe hoje um congresso online de design thinking? Por que se lê tanto nas principais revistas de negócio a respeito de design thinking? Por que uma grande consultoria de tecnologia, talvez a maior do mundo, comprou uma grande consultoria de service design? E por que outra estratégia tão grande quanto a McKinsey publica um podcast falando sobre o poder do design thinking? Ou até mesmo por que um banco nos Estados Unidos comprou uma empresa inteira de design, uma das principais, uma das precursoras de conceitos como user experience e assim por diante. Então, o que está acontecendo? E é a única maneira que eu... na verdade existem várias explicações, mas uma que faz bastante sentido para mim e a que eu enxergo que conecta todas as explicações, tem a ver com a velocidade da mudança. O mundo está mudando cada vez mais rápido. As coisas ao nosso redor estão mudando cada vez mais rápido. Então, por causa disso, algumas organizações estão um pouco perdidas, sem saber o que fazer. Como eu faço como organização para constantemente me reinventar e continuar relevante para os meus clientes, sendo que tem um monte de pequenas empresas surgindo, startups com acesso a muitas tecnologias que estão propondo soluções mais fáceis, mais baratas, mais fluídas e assim por diante. Então, para as grandes organizações está muito difícil sobreviver. E o design thinking, a utilização do design thinking está muito ligada à inovação e está muito ligada, então, à sobrevivência também. Esse é um pouco o grande contexto. Hoje a gente tem acesso muito rápido, muito fácil às tecnologias, o que significa que nós como usuários, nós como clientes, estamos em uma ótima posição, mas ao mesmo tempo as organizações estão cada vez mais inseridas em um contexto onde a competição vem de qualquer lugar. Não existe mais um conceito tão forte de setor e as necessidades estão sendo atendidas de várias maneiras diferentes. É só a gente olhar para o transporte. Eu quero me locomover, vou chegar em um aeroporto amanhã de manhã, como é que eu vou fazer para ir para o meu hotel? Eu posso alugar um carro, posso pegar um táxi, mas posso ter um motorista particular, ou posso pegar um carro compartilhado, ou uma bicicleta, ou posso pegar carona com alguém que eu conheci no voo por causa de um aplicativo e assim por diante. Então, existem tantas possibilidades para atender uma mesma necessidade que fica cada vez mais difícil de ser relevante. E o design thinking nos ajuda exatamente com isso. A compra dele está legal, o que o meu cliente quer e como eu posso disponibilizar isso da melhor forma para ele, para que eu seja relevante como organização.